Vários clientes aqui também no chat, o Antônio For, Ivaí, Leroy Merlin, cliente, na minha empresa já usamos SAP, a Andrea falando também, da Ford, Silvia da Novelli, já é cliente, Renata da ABB, implementando agora, maravilhoso. Tchurma, vamos agora, é incrível como o assunto, a água realmente está no campo, né? Teve o Marno Zuni, a empresa que trabalha com flúor, né, para água. Vamos agora ter a Martina, a Martina já está aí? Já está na área? Temos um Martina! Salve! E aí? E aí, querida? Eu gostaria de chamar a Bibi Tato para juntar-se conosco aqui, para trocar essa ideia com a Martini, mas enquanto a Bibi Tato nos chega, Martini, por onde andas? Vocês estão me escutando? Estou escutando. Estão me escutando? Ah, beleza. Eu estou na Itália agora, meio férias, meio entre campeonatos. Maravilhoso. Primeira coisa que eu queria te falar, Martini, é sobre o que você aprendeu com o mar sobre essa questão de permitir o fluxo da vida acontecer, né? Sobre o não controle. Eu imagino que quando você entra no mar, é uma experiência de aceitar que você não controla, né? E a gente em terra tenta se enganar de que nós controlamos, né? Então, o que você aprendeu sobre esse assunto de controle e aceitação do que vem? É, tem um ditado famoso, né? Que a natureza precisa ser obedecida para ser controlada. Na verdade, você tem que respeitar. A gente veleja todo dia, tem dia com vento forte, dia com vento fraco. E a gente precisa comer o prato que está na mesa. Então, a gente precisa aprender um pouco de tudo. E, óbvio, um dia você vai ter que superar seus limites, vai ter que descer numa condição que você não está confortável. E eu acho que muito, assim, da vida, dos campeonatos, assim, acaba, assim, quando você está indo, batendo de cara numa coisa muito difícil, você precisa parar e dar uma olhadinha, assim, que sempre vai ter um caminho mais fácil. Posso fazer uma pergunta aqui? Seguinte, ó, rapaziada, essa moça, ela foi eleita pela Federação Internacional de Vela, em 2014, a melhor planejadora do mundo. Então, tipo, assim, naquela época você tinha 23 anos, né? E eu quero saber se, mesmo assim, tendo esse título, você consegue colocar os sonhos, mais sonhos na sua frente, novos desafios. Como está a sua cabeça agora, assim, em relação a... O que eu quero mais fazer de realizar sonhos? Ah, com certeza teve um momento, assim, na verdade, foi depois da Olimpíada, do Rio, que a gente... Quando eu era pequena, eu estava crescendo, assim, o meu sonho era ser a melhor planejadora do mundo. Então, eu queria correr todos os campeonatos, de todas as classes, de aprender tudo que eu pudesse aprender para vir me tornar a melhor planejadora do mundo. E daí, eu fui eleita a melhor planejadora do mundo em 2014, e em 2016 a gente ganhou a Olimpíada, que era o meu segundo sonho. E logo na sequência, em 2017, eu fui fazer a volta ao mundo, que era um outro sonho. E depois que passou tudo isso, eu tive, assim, um momento, assim, como se, tipo, a bola estivesse quicando, assim, de caramba, eu realizei todos os meus sonhos. Assim, muito rápido. E eu precisei um momento, assim, de reformular, assim, de dar sentido para a vida de novo. E, óbvio, assim, a campanha de toque estava no cronograma, e foi muito bom, porque agora passando, assim, a gente sente quase que numa missão, quando a gente vai representar o país, sabe? E é um orgulho muito grande, né? Apesar de tudo, né? Apesar de toda a política, apesar de tudo. É um orgulho muito grande inspirar as crianças. É um orgulho muito grande alguém me falar que eu trouxe felicidade para ela. Então, assim, isso me dá muita energia para continuar. E, óbvio, existem muitas outras barreiras para passar, assim. Só que aquelas três coisas principais, eu fiz, assim, nossa, uma na sequência da outra, assim, meus sonhos, sabe? E, mas, assim, cara, para mim, ser a melhor velejadora não é só ser eleita a melhor velejadora do mundo. É, tem que estar aqui dentro, assim, sabe? Você tem que saber que você merece. E eu acho que, assim, naquele ano a gente velejou muito bem, mas eu ainda acho que tem tanta coisa para aprender que meu objetivo ainda está lá. Que demais, que demais. Eu estava viajando aqui, assim, que quando a gente está no mar, né? A gente sabe que não tem controle das coisas, né? Tem que ficar atento, mas as coisas podem mudar. E quando a gente aqui não está no mar, a gente acha que controla as coisas. Mas, assim como a gente olha para o peixe e vê ele estar no mar, sob a ótica do peixe, a gente está no mar de oxigênio. Então, nós também estamos imersos na natureza. Só que é a natureza de oxigênio. Assim como o peixe, ele acha que não, eu estou aqui, eu estou normal. Então, nós também estamos imersos na natureza, nesse momento. A natureza de oxigênio. Então, essa coisa de que não é só no mar que a gente precisa aceitar a natureza. Nós estamos na natureza agora. Agora estamos na natureza. E como falamos no começo, a natureza, ela não é totalmente previsível, né? A gente tem que estar presente para os movimentos dela para fluir com ela. A natureza também está presente porque você precisa beber água todo dia. Essa água veio da natureza. Você precisa comer comida todo dia. Essa comida veio da natureza. E acho que, assim, quando a gente vive na cidade, principalmente, você perde essa noção de que esse contato com a natureza. Você perde o tempo das coisas. Você perde quanto uma planta, desde plantada até vir a produzir, ou, sei lá, virar uma árvore. Acho que na cidade a gente puxa a descarga, desaparece o cocô. Você joga o lixo fora, desaparece. Você acha que você está muito isolado de tudo. E eu acho que, sei lá, eu que belejo todo dia, assim, eu vejo aquele cocô chegando no mar de novo lá na Baía de Guanabara. Mais ou menos, tipo isso. Então, você sabe que está tudo conectado. É demais, né? É maravilhoso. É bizarro, assim, como eu acho que a galera que está no mar, que está trabalhando com isso, está muito conectado, né? E a gente que está, se sente desconectado, mas, na verdade, a gente está o tempo todo, né? Então, isso que é maravilhoso. E é muito bom você dar esse exemplo para a galera, né? Sim. Eu acho que o Homo sapiens, ele, urbano, né? Ele, muitas vezes, passa dias sem um contato da pele com um pedaço de grama ou a imersão no mar, né? E é como se a gente vivesse desconectado da tomada. A fonte de energia primordial é a natureza. Se você passa muito tempo desconectado, a sua bateria vai ficando low, né? É isso aí. O pessoal chama de grounding, né? Grounding é a questão de você pisar na terra, né? Então, convida a todos a buscar esse olhar de estar em contato com a natureza de forma mergulhada no mar ou abraçada. É engraçado, abraçar a árvore, né, Martina? É um termo que, no mundo corporativo, é pejorativo, sabia? Fala assim, ah, esses treinamentos aí que é abraçar a árvore, tudo que é mais sutil, a turma chama que é abraçar a árvore. Mas eu acredito bastante no grounding, eu acho que você acorda, você coloca o chinelo, você senta numa cadeira, você não senta no chão, você tá no carro, você tá isolado pela borracha, você tá sempre isolado do chão. Eu acho que é uma coisa de energia, né? Eu acho que todos os seres vivos têm uma energia e quando você encosta no chão mesmo, você equilibra com a energia ideal. não sei. Sim, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você lida com essa calmaria? A gente tava falando hoje mais cedo sobre a turbulência do mar, sobre quando a gente tá lá e do nada surge algo inesperado e aí daqui a pouco a gente já tá na calmaria de novo. Como que você acha que a calmaria, como você lida com isso? Qual que é a sua visão sobre a calmaria? Bom, tem a calmaria no mar e tem a calmaria na vida. Eu acho que eles estão bem relacionados no fato de que é um momento pra você se preparar pras coisas que estão por vir. Então, a calmaria nunca vai estar ali pra sempre, sabe? Ela tá ali por um tempo limitado e é o tempo que você tem que preparar pra quando vier a tempestade. ou não sei, é o tempo que você tem que preparar pra treinar que é quando tem poucos campeonatos que você vai realmente fazer o trabalho de base pra você chegar lá e tá bem preparado, sabe? Então, acho que a calmaria é o momento de você colocar tudo em ordem que precisa ser colocado antes de você entrar em ação. É isso. Martini, nessa Olimpíada um assunto que foi muito falado é parada de saúde mental, né? Aquela atleta lá americana que não foi e tal. Simone Biles. Como você vê nos bastidores do mundo esportivo esse assunto de saúde mental? Os atletas estão... E você, especificamente? Como você cuida? Bom, eu, pessoalmente, assim, depois de todo aquele que eu te falei, aquele período todo de que eu emendei a Olimpíada com volta ao mundo, com volta ao campeonato mundial, qualificação pra Tóquio. E aí eu tive um momento de pausa e foi um momento que foi assim, nossa, um momento que eu realmente senti assim, tipo, sabe, carência, uma sensação assim, enorme assim, que eu, cara, eu tava tendo um problema, tipo, realmente muito problema ali pra enfrentar o dia a dia, sabe? E eu acho que o primeiro passo é realizar, aceitar, e, cara, você saber o que é que te faz voltar ao seu estado de base, pra mim era estar em contato com a natureza, poder fazer meu corpo sentir bem e estar perto dos familiares e amigos. Eram três necessidades assim, muito grandes que eu não podia abrir mão, sabe? Eu determinei que era essencial pra mim eu ter pelo menos 15 minutos de exercício todo dia, a liberdade de fazer isso e, sabe, até em momentos assim, na pandemia, assim, pra mim isso foi muito importante eu ter isso determinado, porque eu sabia que me fazia bem. E, cara, eu preciso estar perto de pessoas queridas, então, cara, teve alguns momentos que eu tava longe e, cara, eu falei, não importa quanto que custa, eu vou pra casa agora porque eu tenho tempo e vai me fazer bem. E foi muito bom. Todas as vezes que eu tomei essa decisão, assim, é como se você desse um novo recomeço e você segue a sua rotina com muito mais força. Eu acho que essa coisa da energia de dentro, sabe, essa energia de dentro ela vem de várias maneiras, a mental, a física e a espiritual, assim, e se uma delas não tá funcionando, não funciona o seu corpo, a sua cabeça, acho que fica faltando alguma coisa. Se tu ganha sua medalha olímpica, Bibi, tu ganha sua medalha olímpica, mano. Tu não daria com ela o tempo todo, não? Eu ia ficar, mano, vou ali na padaria com a medalha olímpica, mano. Olha ele ali, Tá ali, que demais. Você vai levar a ela em todo canto ou não? Então, eu vou dizer que eu tenho uma história muito engraçada com a medalha, né? Porque quando a gente ganhou a medalha do Rio, a gente celebrou muito, né? Aquela medalha foi no Rio, a gente fez as festas da minha vida, assim, com todos os meus amigos, assim, foi muito incrível, incrível e destructível. E depois que aquilo encerrou, pra mim encerrou a Olimpíada do Rio e eu queria recomeçar, sabe? Cara, agora sim, vamos pra Olimpíada de Tóquio. Tudo isso da medalha do Rio, esquece, porque isso não vai me trazer coisas agora pra eu ganhar uma nova medalha ou prosseguir, sabe? Ganhar um campeonato. então eu praticamente fechei a medalha do Rio quando acabou, assim, esse buzz, assim, e eu só abri pra olhar ela mais duas vezes desde então. Ela tá lá em casa. E como medalha de Tóquio a gente ganhou e a gente praticamente não conseguiu comemorar, eu comecei a trazer ela e mostrar pras pessoas que eu achei que gostaria de vê-la. E foi muito legal, assim, porque todo mundo que mostrou que eu mostrei a medalha ficou assim, uau, caramba, que incrível e tal. E isso me trouxe um pouco de alegria, assim, esses dias. Então, eu trouxe pra viagem agora e aconteceu essas situações, então pra mim me traz felicidade e, sei lá, ver outras pessoas felizes. E é isso. E aí vai demorar um pouquinho mais pra passar essa coisa de Tóquio e pra começar a de Paris. Tem escrito na medalha e por isso que eu tô com ela aqui. Qual foi a prova? O esporte? Tem. Não sei se tá ao contrário aqui. Pera aí. E tem teu nome também, não? Não, meu nome não, né? É só o esporte. É porque na hora, é claro, tá pronta a medalha, né? Foi demais. E pra você, assim, é uma rotina, né? Velejar e até ganhar alguma competição e tudo mais. E como você falou, você fechou um ciclo assim que você ganhou a medalha, nem viu ela direito. mas pra gente que, assim, não conhece, admira muito porque sabe o quanto é difícil. A gente ver uma medalha aqui pelo 2º e a gente fica caraca! É muita admiração, assim. É que a medalha, ela é só o símbolo do que representa a medalha, né? Que é todo esforço que você colocou durante 4 e nessa vez foram 5 anos. Ela é apenas um símbolo, sabe? Apesar de ser um símbolo material de que você possa olhar e lembrar de tudo isso. Mas eu acho que é muito mais aqui que está guardado as coisas que eu conquistei, assim, sabe? Aquelas pequenas coisas do dia a dia, foi uma descoberta aqui que ajudou a gente a andar mais, foi um pôr do sol com os amigos, foi, sabe, uma viagem que você sentiu que foi bem concluída. Então, essas coisas que representam a medalha. É, com certeza. O processo é muito mais valioso, né? Martina, a gente está nesse momento de retomada, né? E gostaria de encerrar perguntando qual é a sua esperança, uma pergunta mais básica, qual é a sua esperança para o futuro da espécie Homo sapiens? Cara, essa é uma pergunta bem profunda. Mas, eu acho que os caminhos certos, eles estão meio que apontados. E eu acho que o homem, ele só vai conseguir viver, assim, bem com o outro quando ele tentar ajudar o outro. Quando tiver a competição das, sabe, as grandes empresas que visam apenas o lucro, eu, assim, tenho uma preocupação muito grande pelas empresas que não procuram remediar os impactos que elas causam. porque eu acho que elas não seriam lucrativas se elas tivessem que remediar os impactos que elas causam, sabe? Então, você pode aí nomear várias empresas e eu acho que elas não seriam lucrativas, não teriam lucro se elas tivessem que resolver todos os problemas que elas causam. E eu acho que enquanto a gente não se despertar, assim, para ajudar o outro em vez de, tipo, passar pelo outro e a minha vida está aqui e que a gente não está completamente ligado, eu acho que vai ser bem complicado. a gente vai viver uma evolução constante, mas que essa evolução não seriamente tem, assim, um futuro legal. Eu acho que um exemplo bom disso é o PIB, né? Eu vi uma reportagem muito legal no outro dia que fala assim, cara, um cara que tem ali um rio com água potável, isso não conta no PIB. E aí, vem lá, polui todo o rio e ele precisa comprar água para beber agora porque o rio dele está poluído. Agora isso entra no PIB. Então, o PIB cresceu porque ele está comprando água para beber. Enquanto antes ele tinha água potável ali na fonte de casa, não precisava comprar água. Então, eu acho que tem alguns conceitos que estão errados, assim, de evolução e às vezes a gente precisa dar um passo, virar 180 e dar um passo para frente para o outro lado, sabe? E eu não quero dizer que a gente vai voltar à época das cavernas, mas eu acho que a gente está querendo muito do mundo, assim, agora eu quero comer isso, aquilo. Cara, e tem, assim, aquela coisa da agitação ali, que está ótimo, está fresco, você não precisa vir lá da China ou do Chile, sabe? Eu acho que a gente tem, não sei, o capitalismo, assim, a gente tem tornado a nossa vida muito complexa e eu acho que a gente precisa simplificar. Maravilhoso, querida. Mais algo, Bibi? Não, foi perfeito esse último discurso aí, maravilhoso. Maravilhoso. Martini, obrigado pela sua inspiração de sempre, sempre bom ouvir a voz feminina do esporte, da natureza. Salve, querida, obrigado. Obrigada. Obrigada. Maravilhoso. Bibi Tato, tem planos olímpicos? Olha, não, por enquanto não, por enquanto não, mas, pô, ano que vem, fiquei sabendo que vai entrar o Breaking, né, que é uma dança. Vai entrar? Eu tenho uma amiga minha que é do Breaking, então estou torcendo por ela, mas eu ainda não. É nóis, Bibi. e não, eu ainda não, não, eu ainda não, Obrigado.